Todo mundo deve ter visto essa semana a informação que saiu de recorde de celular com a importação irregular no Brasil. Esse recorde, pessoal, esse crescimento acontece porque, infelizmente, é muito caro comprar smartphone dentro do Brasil. E não é nem culpa, cara, das grandes marcas, porque as grandes marcas têm todo o custo de operação, tem todo o custo de seguro dos smartphones, de frete, tem todo o custo de trazer para dentro do Brasil os smartphones, porque o Brasil não produz tecnologia, cara, então todos os smartphones que estão dentro do Brasil hoje é tudo importado e tudo chega custando o dobro por conta de taxa de tributação, cara, o imposto é muito alto, sabe? Então esse recorde já era esperado, já era uma coisa que todo mundo já estava falando há bastante tempo, tipo, tem que baixar os preços, tem que diminuir taxação para poder ficar mais barato. Hoje em dia, celular não é mais luxo, não, cara, se você não tiver um celular, tu não consegue mandar uma mensagem para uma pessoa, tu não consegue pagar uma conta, tu não consegue se mover dentro das grandes cidades, porque tu não vai ter um Waze para usar, tipo, celular não é luxo, celular é o mínimo que a pessoa precisa ter. E a gente sabe, cara, você ter um celular ruim, um celular barato de processador fraco, tu não consegue baixar os aplicativos, tu não consegue ver um vídeo, o celular fica travando, é horrível. Então as pessoas precisam ter um smartphone no mínimo bom, assim, um pouquinho bom, sabe, galera? Então esse recorde não é uma novidade. Tem uma galera que se espantou e falou, caramba, meu, cresceu tanto assim, o número de importação irregular de celular dentro do Brasil. É, cresceu, por quê? Porque as pessoas estão olhando para os sites chineses, estão comprando um smartphone direto lá na China e trazendo aqui para dentro do Brasil, né? Não estão conseguindo comprar das principais lojas aqui dentro, porque as lojas precisam, além de ter todas essas taxas, todos esses custos, as lojas ainda têm um lucro ainda que precisa colocar, muitas vezes pagar ali o pessoal que está trabalhando, né, no piso da loja e tal. Então, assim, é uma dificuldade muito grande. Um smartphone que era para custar, assim, R$500, R$600, está custando R$2.000, está custando R$2.500, cara. Isso não pode acontecer, isso não é bom. Como é que fica? Fala você que está afim de comprar um smartphone, ou você que comprou um smartphone nos últimos meses, foi barato para você, foi tranquilo, ou o valor que você gastou nesse smartphone pesou no seu bolso, fez a diferença no seu mês, sabe? É muito ruim essa situação de muitas vezes você tem que escolher, cara. Eu vou fazer uma compra de mercado um pouco maior esse mês, ou eu vou guardar dinheiro para comprar o meu celular? Porque o celular, hoje, cara, um celular intermediário, está nessa faixa, cara, R$2.000, R$2.500, R$3.000. Você encontra celular de entrada que é mais barato? Encontra. Mas para quem trabalha mesmo, precisa de um celular para trabalhar no multitarefa, fazendo várias coisas de maneira simultânea ali, um celular para aguentar o tranco. Se ele for fraquinho, não aguenta. Você vai comprar, vai ficar dois, três meses, e seu celular vai dar pau, vai dar tilt. O celular não aguenta o trabalho. Então, assim, não tem novidade. Não sei porque tem uma galera que está surpresa, entendeu? Tem uma galera que ficou surpresa. Pô, cresceu o número de importação de celular irregular no Brasil. É, cresceu, é recorde. Por quê? Porque preço de celular, cara, zero, aqui comprando direto nas lojas, é muito caro. Pô, eu vi um vídeo esses dias que o carinha falou que com 50 dólares, 50 dólares nos Estados Unidos, em um plano de 12 meses nos Estados Unidos, ele pegava o iPhone 15 Pro de 256 GB, cara. 50 dólares, cara. E quando sai o próximo iPhone, eles pegam o seu aparelho e você se mantém no mesmo plano. Tipo assim, cara, olha isso, imagina você ter um iPhone 15 Pro por 50 reais, cara. Meu, ia estar todo mundo aí com celular top, todo mundo podendo trabalhar. Até a economia do Brasil gera mais forte porque as pessoas sentem que o trabalho dela traz prosperidade para a vida dela e para a família dela, né, cara. É complicadíssimo isso, mas, cara, não tem... Não sei porque tem gente que está surpresa de saber que está tendo recorde em importação irregular de smartphone no Brasil e eu não, não estou entendendo porque tem gente que está com essa surpresa. E aí E aí Obrigado.